Olá, seja bem-vindo. Começa agora um Sem Edição Especial, neste dia em que o Senado Federal analisa o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Estamos ao vivo no site de Veja e também no Facebook, onde você pode participar, pode enviar perguntas e comentários. Ao meu lado, o redator-chefe de Veja, Carlos Graieb. Tudo bem, Graieb? Oi, Silvio. Boa noite. E o colunista Augusto Nunes. Augusto, você vai bem? Tudo bem, Silvio. Bom, temos muito o que conversar, Graieb e Augusto, muita coisa já para analisar dessa longa sessão, né? Ainda vai se estender por toda a madrugada. Pois bem, mas antes eu vou chamar a Vera Magalhães, colunista do Radar, pelo telefone. Vera, tudo bem? Você me ouve? Oi, Silvio. Te ouço bem. Tudo bem? Tudo bem. O que você observou por aí até agora dessa já longa sessão, hein, Vera? Longa e está longe de terminar, Silvio. A previsão é que ela vá à madrugada adentro, porque os senadores não abrem mão do seu tempo de inscrição, que o Renan Calheiros definiu em longos 15 minutos. Depois tentou um acordo para encurtar que não foi possível. E agora ele ainda deu uma hora de pausa para lanche. Então, a coisa aqui não tem hora para terminar. Mas a sessão está mais calma que a da Câmara, mais previsível também. É esperado um placar que varia entre 54 e 58 votos a favor da admissibilidade do impeachment. Algumas ausências, tem muitos senadores doentes. E o governo tentando ainda, tem muito afim por virar alguns votos. O maior escudeiro aqui na tentativa de virar votos é o deputado Silvio Costa, porque de ministro, metade de uma mesmo, não tem nenhum aqui no Senado. Ô, Vera, é o Graieb falando. Tudo bem? Oi, tudo bem, Graieb? Tudo bem. É um salto expressivo esse que você mencionou aí, né? Falava-se de 50 votos anteriormente. Você está dizendo que pode chegar a 58 números de votos favoráveis ao impeachment? É isso mesmo? Essa é a estimativa dos governistas, né? O senador Romero Juca à frente, que é quem está comandando os votos. O que pode atrapalhar esse placar mais dilatado são as ausências. A senadora Rosa de Preto está vindo para cá, ela teve um AVC, e não estava em Brasília, mas parece que vem para votar. O senador José Barbalho está internado aí em São Paulo, não vem. O senador Eduardo Braga, que se licenciou do mandato, também não deve votar. O filho do Amaral não vai votar e o suplente dele também ainda não foi designado. Então tem algumas ausências que podem fazer o placar ser um pouco menor, mas a oposição está trabalhando com a possibilidade, com a grande probabilidade de ter já acima dos 54 votos que são os necessários para aprovar o impeachment final, ao final do período de afastamento da presidência. Está 18 a 4 o placar, é isso? Oi? Está 18 a 4 o placar agora, é isso? Você diz o quê? De quem já votou até agora? De quem já votou até agora. De quem já se manifestou, porque votação não houve, né? De quem já se manifestou até agora. Eu não estou acompanhando exatamente todas as manifestações da tribuna e fazendo essa contagem. A gente está aqui mais nos bastidores, aqui no cafezinho, eu não estou na tribuna acompanhando esses discursos. Muito bem. A maioria dos discursos até agora, pela aprovação do impeachment. Vera, e... Claro, fala lá, Augusto. Oi, Vera, é o Augusto. Oi, Augusto, tudo bem? Tudo bem. Vera, você se referiu há pouco, não sei se foi um ato falha, você falou, segundo cálculos dos governistas, ele falou do governo Jucá, você está falando do governo Temer, né? Foi um ato falha, a gente já está chamando o Jucá de ministro aqui. Só que não saia nos cálculos deles, tá, Augusto? É muito engraçada essa troca da guarda, porque o palácio está esvaziado, as moças, eu passei por lá, não tem ninguém. A própria Dilma não foi trabalhar no último dia, ficou no alvorada. Aqui, os futuros ministros do Michel Temer já falam como tá. É muito engraçado, parece que já virou, entendeu? Então a gente acaba cometendo esses atos falhos mesmo, mas é porque o clima aqui já é mais ou menos esse, entendeu? Hoje já é amanhã, é isso? Hoje já é amanhã. Não, mas é um ato falho que contém uma ótima informação, tá certo? Como diz o meme que está circulando aí, Temer já é presidente na Austrália. Ô, Verde, por falar em informação, você tem informação sobre, ou informações, mais de uma, sobre o ministério do Michel Temer? Bom, então prevaleceu a última decisão do fim de semana, que foi a de realmente enxugar pastas. Temer viu que estava indo por um caminho tortuoso e ruim, a gente até conversou sobre isso, né, na nossa edição ali. Que ele ia acabar fazendo o ministério cônido da Dilma. Ele disse que não era um caminho bom pra engariar apoio na sociedade, que ele vai precisar ter pras medidas que ele precisa fazer. Então ele vai fechar em 22 ministérios. Desses 22 ministérios, já dá pra ter praticamente toda a escalação. Tem algumas últimas posições que ainda estão nebulosas, mas a escalação já está mais ou menos dada. Ainda restam algumas dúvidas sobre o destino do PRB, por exemplo, porque o partido rodou, rodou, começou na agricultura, passou por ciência e tecnologia, depois iria pro esporte, depois iria pro desenvolvimento e deve acabar no turismo. Ele viajou e deve acabar no turismo. O bispo Marcos Pereira, desculpa, que é o presidente do PRB. E o ex-ministro do Turismo da Dilma, que é o Henrique Eduardo Alves, deve ir pro desenvolvimento econômico. O último desenho que me passaram lá do Jaburu é esse. Um desenvolvimento econômico esvaziado. Tem a agência de promoção das exportações, que deve ir pro Itamaraty, sob o José Ferra. E tem o BNDES, que é o banco de fomento aí da atividade econômica, que deve ir pro planejamento sob o guarda-chuva do ministro Romero Juca. Então, aquela ideia de turbinar o ministério do Serra foi retomada? Não, eles deram esse prêmio de consolação, por assim dizer, Graele, porque essa agência nada mais é do que como se fosse mesmo uma agência de publicidade, pra fazer propaganda do comércio exterior. Ela não tem um papel efetivo de negociação. Essas ferramentas de negociação de comércio exterior vão continuar no MEDIC. Mas só pra dizer que o Serra vai ter um papel nessa área, fizeram esse gesto de passar a PEC pra lá. Mas isso não tem um efeito prático muito grande. Legal, Vera. Obrigado, viu? Bom trabalho pra você aí. Obrigada, gente. A gente fala ao longo aí da programação de vocês. Um beijo. Muito bem. Lembrando que você pode participar pelo Facebook. Nós estamos ao vivo e também enviar perguntas e comentários pelo Twitter usando a hashtag TVEJA. Bom, Augusto Graieb, o que a gente pode dizer sobre essa sessão até agora? Muito blá blá blá, né? E um placar, agora há pouco a gente falava sobre isso, sim, 18 a 4 dos 22 senadores, 18 encaminharam o voto a favor do impeachment. Só queria fazer duas observações sobre a ótima intervenção da Vera. Primeiro, eu não entendo porque esse pessoal não disputa, os políticos não disputam o Ministério das Relações Exteriores. Eles vão... Precisa turbinar, precisa cuidar disso, aquilo. Eu acho que é o Ministério que permite ao seu ocupante do cargo, ao ministro, agir imediatamente e melhorar a imagem do Brasil no mundo. Você tem toda razão. O Brasil tem o dever de lutar mesmo pela libertação dos presos políticos da Venezuela, por exemplo. De garantir que prevaleçam decisões do Congresso, porque isso aí está na Constituição chavista ainda. Fora o resto, o Brasil só fez parcerias erradas, é você rever isso aí. Então, você já começa interferindo no comércio exterior, porque você refaz parcerias, então eu não entendo bem isso aí. O segundo é que, pelo que ela falou do PRB, é o único partido que tem especialista para tudo. Esporte, turismo... Poderia ocupar qualquer um, né? Ciência, tecnologia, qualquer um. É porque é um partido ligado à Igreja, Igreja Universal do Reino de Deus. Vem de cima a orientação, né? Sem querer me estender sobre a sessão, eu começo dizendo só o seguinte. Eles estão conseguindo transformar um acontecimento histórico, né, que interessa a todo o país, num desfile de oradores tediosos, que só vai terminar na madrugada, né, e para tomar uma decisão já decidida. A Dilma será afastada. Não tem spoiler nessa série, né? Não tem o resultado. A maioria simples, 42 senadores, ou seja... É, todos falam, já estão gravando peças para a campanha eleitoral, as próximas campanhas eleitorais. Isso que eu estava pensando. Talvez seja o primeiro efeito do bloqueio, né, ao financiamento de campanha. Exatamente. Qualquer oportunidade eu preciso tirar o máximo dela, né? Eles usam. Então eu vou usar 15 minutos. Agora, Greb, algum discurso te chamou a atenção desses 22? Olha, o melhorzinho... Eu não vou fazer elogio a nenhum senador. Mas o melhorzinho foi mesmo do Aloysio. O Augusto estava, inclusive, se referindo a ele aqui no começo. Pela lembrança, né, Augusto, de que não foram os congressistas, muito menos o Eduardo Cunha, que fizeram impeachment. Foi a perda de governabilidade e de popularidade da Dilma. Exatamente. E as manifestações de rua, né, que é a crise econômica, a lava-jato. A gente sempre se refere a esses dois fatores. Agora, como disse o próprio Aloysio, ai de nós se não ouvirmos a voz das ruas. E o Caiado, antes dele, também foi o... Esses dois discursos me chamaram a atenção por isso, pelo que o Greb disse. O Caiado disse, olha, esse impeachment que nós estamos aprovando não é coisa de partido, não é coisa de Câmara, não é coisa de Senado, nada. É coisa do povo. Porque é só lembrarmos que há um mês, pouco mais de um mês, né, Silvio, você me observou aqui, o PSDB aderiu oficialmente à tese do impeachment, a luta pelo impeachment, e o PMDB, que vai ocupar a presidência, né, com o Michel Temer, vai ser governo, há menos de um mês. É verdade. Demorou muito tempo, o PSDB manteve uma posição dúbia durante muito tempo. Se a gente for lembrar dos movimentos de rua, né, que, de certa forma, rechaçavam a presença dos partidos. Então, é verdade isso que eles disseram. É aquela frase, eu até conferi, porque eu estava citando errado. O Ipsen Pinheiro, em 1992, ao receber o pedido de impeachment, ele disse, esta casa, ele era presidente da Câmara, esta casa sempre acaba querendo o que o povo quer. O que o povo quer, esta casa sempre acaba querendo. Muito bem. Bom, a gente tem na linha a repórter Larissa Borges, lá no Senado Federal, ela acompanhou toda essa longa sessão. Larissa, você me ouve, tudo bem? Oi, Silvio, tudo bem? Tudo bem, Larissa. O que você tem para contar para a gente aí, desse dia? Pois é, Silvio, olha, a maratona do impeachment aqui do Senado ainda está em ritmo de caminhada. Como lembrou o Augusto aí agora há pouco, um desfile de oradores tediosos. Até o momento, só 22 senadores discursaram dos 69 previstos para ocupar a tribuna. E nesse ritmo, a sessão deve virar à noite e acabar perto das 7 horas da manhã. Já que o relator do impeachment, Antônio Anastasia, e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, ainda vão fechar o debate. Mas nem essa perspectiva insalubre de virar a madrugada aqui no Senado tem afastado os ânimos dos aliados do vice Michel Temer, que está aqui com dois pés na rampa do Palácio do Planalto. Temer passou o dia reunido com apoiadores e já estabeleceu até um calendário para amanhã, o primeiro dia do seu governo. Por essa previsão, Dilma vai ser notificada às 10 horas da manhã sobre o afastamento e ele temer às 11 horas para assumir o novo governo. Uma edição extra do Diário Oficial ficaria a postos para listar toda a equipe do novo governo. Com Romero Juca, Henrique Meirelles, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Bairro Maggi e todos os velhos e novos aliados que Temer conquistou nesses últimos momentos do governo do PT. O discurso dos aliados de Temer já está tão afinado que existem negociações avançadas para que na próxima semana já seja votada um tema muito importante, que é a proposta que altera a meta fiscal de 2016, para prever a possibilidade de a União fechar esse ano com déficit de até R$ 96 bilhões. Isso, Silvio, depois de um impeachment embasado, entre outros pontos, no crime de responsabilidade cometido a partir da liberação de créditos sem aval do Congresso, tudo o que Temer não quer é remanejar recursos sem que os parlamentares veem o ok previamente. Larissa, e desses 22 tediosos discursos que você teve que acompanhar, algum te chamou a atenção? O Graebi falava agora há pouco, por exemplo, do discurso do senador Aloysio Nunes. O discurso do Aloysio e do Caiado marcaram uma posição importante porque refletiram que não importa se o impeachment foi aberto por Eduardo Cunha ou não importa a ficha corrida do Eduardo Cunha, e sim os crimes que a presidente cometeu, esses crimes de responsabilidade, as vozes das ruas, esse cenário de caos econômico, de maquiagem fiscal, de crise política aparentemente sem solução. Esses dois foram bem emblemáticos aqui na tribuna, lembrando que os mais exaltados da tropa de choque da presidente ainda vão chegar aqui para falar nessa longuíssima madrugada aqui no Senado. Se inscreveram para o final, né, Larissa? Muitos deles, né? Exatamente. Se inscreveram para o final e no final de todos mesmos chegou o senador Romero Jucar, que quis ser o último orador em Cristo, ele que é o trofa de choque aliado de primeiríssima hora do vice Michel Temer. Para rebater todas essas argumentações que o PT vai insistir em falar que é golpe, que não há crime, que é uma perseguição de gênero, que é uma afronta à Constituição, esse discurso batido, enviesado, e que nós sabemos como mesmo o Supremo atestou hoje, né, essa negativa do ministro Teori Zavascki, esse discurso que não vai prosperar. Larissa, é muito interessante as informações sobre o dia de amanhã, né? A Dilma vai ser notificada aonde, hein? Olha, se ela estiver no Palácio do Planalto logo cedo, ainda não há essa informação, ela se teria no Palácio do Planalto. Mas, se ela ainda estiver na residência oficial do Palácio da Alvorada, o primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves, que não queria essa tarefa de jeito nenhum, vai bater as portas do Palácio da Alvorada com a notificação para que ela seja passada pelo período de até 180 dias. Muito bem, Larissa. Obrigado, viu? Bom trabalho para você. Até mais, gente. Bom trabalho. Augusto Nunes... Esse Vicentinho no papel de Cordeiro de Farias, né? Eles se comparam sempre ao Getúlio. Então, Vicentinho e Dilma, nós já tivemos Cordeiro de Farias e Getúlio. E Getúlio. A coisa piorou. Agora, Augusto quer dizer que o Romero Juca vai ser o último orador. Ele vai discursar e sai para ser ministro, né? Acho uma coisa lamentável. Ele vai durar pouco, né? O mandato dele vai ser encerrado pela Lava Jato, embora ele seja julgado, provavelmente, pelo Supremo. Por que não dá, né? O Romero Juca, como ministro, compromete qualquer primeiro escalão. Mas eu estou gostando dos primeiros atos do presidente Michel Temer, a partir de amanhã, porque ele está mirando na economia. Ele vai fazer, prometeu, fazer declarações enfáticas sobre o fato de ser intocável essa Lava Jato. Deixa continuar, é muito eficiente, está dando resultados ótimos. E ele está apostando na economia como pessoas competentes. Eu confio na competência do Henrique Meirelles. E, sobretudo, se ele puder levar os auxiliares aí que ele escolhe. Porque a crise brasileira, é bom repetir, é crise brasileira, foi criada aqui, pelo governo aqui. Então, há sim o que fazer. E, sobretudo, há uma mudança de clima. Você sai dessas sombras e da ausência absoluta de um projeto. De um projeto. A gente tem observado isso aqui várias vezes, que o Michel Temer não pode perder um segundo. Não. Porque a gente está saindo de um estado de, para usar a palavra bonita que a senadora Simone Tebeu hoje, de anomia. Aliás, foi outro discurso bom. Fala bem. Ela fala muito bem. Fala de improviso e muito bem. O que é raro lá, porque eles espancam o português com um vigor admirável. Mas a gente está saindo desse estado de letargia, de confusão completa. Ele precisa sinalizar o mais rápido possível o que ele vai fazer. Parece que está indo nessa direção. Eu queria só observar uma coisa que, para mim, foi uma das notícias mais importantes do dia até agora, que foi a decisão do Teori. Negando, mais uma vez, um recurso do governo contra o impeachment, pedindo, mais uma vez, a anulação. Mas mais importante ainda do que negar foi o fato de que ele disse que não cabe ao Supremo Tribunal Federal avaliar mérito de pedido de impeachment. Isso cabe única e exclusivamente ao Senado. Ele disse que se o Supremo quiser analisar o mérito do pedido de impeachment, se houve pedalada, se isso é causa, nós estaremos rasgando o artigo 86 da Constituição. Perfeito. Isso é importante, porque é uma cotovelada no Lewandowski, que é quem vai presidir esse julgamento daqui a pouco. E que já andou dizendo que o Supremo deveria, sim, talvez, analisar o mérito. Não! Não. Não é. Impeachment é coisa para político julgar. Não é o Supremo que vai julgar se teve crime de responsabilidade, se o crime... São os senadores. Isso aí, é um fato político. Então, eu achei muito importante a decisão do Teori, porque levantou uma bandeira já, desde agora. Olha, não vejam querendo empurrar essa bola para o Supremo, não. O que o Senado decidir, está decidido, e, num rito, que decisão após decisão vai sendo reafirmado. Verdade. Muito bem. Certo? Bom, vamos começar também a ler aqui alguns comentários e perguntas que os nossos leitores, internautas, telespectadores enviaram para o Graeb, para o Augusto Nunes. Bom, eu vou começar aqui. Tem algumas perguntas, Augusto, direcionadas a você sobre o porquê da queda da Dilma. Vou pegar aqui, por exemplo, o Marcão fala se você também não acha que ela caiu por a própria arrogância, pelo jeito de não saber fazer política mais do que por crime fiscal. Não. O crime fiscal, é bom repetir, foi um crime de responsabilidade. Ela justifica, sim, o que ela vê, justifica o impeachment. Não uma entrevista recente que eu tive com o Júlio Marcelo de Oliveira, que é o procurador... Procurador do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, procurador do Ministério Público de Contas. Foi ele que fez a denúncia. Ele deixou claríssimo que não ocorreu isso em nenhum governo. Só esse fez, não pela escala, mas pelo método. Eles mascararam as contas. Era para fingir que não havia buraco. Fora o estelionato eleitoral. Também eles fingiram que estavam cumprindo a meta. Não pediram autorização, a autorização indispensável do Congresso para novas despesas. Então, ela cai, ela está sendo julgada de maneira correta, segundo a Constituição, e vai sair com fundadas razões. Os que vão votar pelo impeachment têm motivos sólidos para dizer que ela cometeu o crime. Agora, evidentemente, os erros da Dilma, gravíssimos e sucessivos, apressaram tudo. Porque ela, primeiro, escondeu a situação do país, que foi provocada por erros na condição da política econômica. Erros bizonhos, fez tudo errado. Quando chegou ao buraco, ela prometeu uma austeridade fiscal que nunca houve. Tanto que ela sabotava, ou deixava que fosse sabotado, o ministro Levi, que foi convidado para agir com mais seriedade. E a arrogância da Dilma faz com que ela... A Dilma nunca foi... Nunca exerceu um cargo político. Ela começou pela presidência. Você precisa ser vereador. Se você foi vereador, deputado, governador, você aprende a lidar com as pessoas. Ela é mal educada mesmo. Ela é grosseira com todos. Inclusive com quem serve o cafezinho. Tanto que o nosso Vicentinho, como lembramos aqui, ele quis ser substituído, porque ele não queria entregar o papel. E ele já disse que ele vai acompanhado de um funcionário do Senado que entende de tudo, de leis, vai entregar o papel. E ele disse, falou, Bom, eu só vou pedir a assinatura, cumprimentar e ir embora. Ele não quer muita conversa. E andando rápido, né? Porque senão ela dá um pito. Muito bem. Eu tenho mais perguntas aqui para passar para o Graeb, para você, Augusto, mais antes. A sessão segue interrompida lá no Senado Federal. Eu queria chamar o repórter João Campos, que acompanhou justamente o dia da presidente Dilma Rousseff. João, tudo bem? Você me ouve? Tudo bem, Silvio. Te ouço, sim. Boa noite, Graeb. Boa noite, Augusto. A presidente passou amanhã no Palácio da Alvorada. E ela não acompanhou a reunião que pode e deve ter sido a última do ministério dela aqui no Palácio do Planalto. A Dilma chegou aqui ao Planalto só ali no horário próximo das três horas. e a agenda oficial dela não foi atualizada até agora, mas chegaram por aqui os deputados do PT Paulo Teixeira, de São Paulo, e o Afonso Florente, da Bahia. Eles disseram que não iam falar com a Dilma, que eles iam procurar o ministro Jacques Wagner e depois iam tentar uma audiência com ela. Ok, João, obrigado. Bom trabalho para você por aí. Obrigado, Silvio. Boa noite. Aliás, nessa reunião, eles decidiram, o Jacques Wagner pediu que todo mundo fizesse um levantamento para saber o que é que o governo fez. Eu quero ver o que vai aparecer nesse levantamento quando se chegar a abril, sobretudo, abril e esse começo de maio. O que é que fez o governo? Além de comícios. Comícios. Ah, só. Comícios e recursos ao Supremo. Além de... Comícios de todo dia no Palácio. Tem nada. Nós estamos sem governo há semanas. Há uns 40 dias, né? Isso aí, pelo menos. O último comício da Dilma tinha jogral, praticamente, né? Ela falava, não, todo mundo repetia, não. Não é verdade? É uma coisa incrível. Muito bem. Bom, continuar então com as perguntas que o pessoal mandou aqui para a gente. Greb, por exemplo, vou pegar... Tem mais de um leitor que enviou perguntas sobre esse tema, mas eu vou pegar aqui a pergunta da Cristiane, que lembra desse... Tanto Lula quanto a Dilma tentaram levar o mantra do golpe lá para fora, para o exterior, incansavelmente, né? Então, 52 jornais e TVs estão acompanhando a sessão de hoje no Senado. 52 veículos estrangeiros. Os leitores perguntam sobre a imagem do Brasil como uma democracia frágil ou não por ter derrubado dois presidentes nesse período. O que vocês pensam sobre isso? Bom, retomando, inclusive, uma coisa que o Augusto estava discutindo, que é o papel do Itamaraty, é importante lembrar que a Dilma sucateou o Itamaraty. O Lula fez uma gestão muito ousada, a gente pode discordar dos objetivos, mas o fato é que ele investiu no Itamaraty. Ele queria um Itamaraty grande, atuante, que vendesse a imagem do Brasil lá fora. Podemos até discutir também se ele mesmo, na hora de vender a imagem do Brasil lá fora, levou alguma coisa em troca, né, Augusto? Pois é, tem esse problema. Tem esse problema, mas enfim. Vamos falar só da parte institucional. A Dilma não gostava dessa história de relações exteriores. Ela sucateou o Itamaraty, deixou a gente em situação de ter embaixada sendo despejada em alguns países, por não pagar a conta de luz, não pagar a conta de água. É um absurdo, certo? Ou seja, é uma presidente que institucionalmente descuidou da nossa representação no estrangeiro. Fora isso, na hora que se viu as voltas com uma crise política que ela mesma cavou, em grande medida, fez o quê? Saiu com essa história do golpe e não só quis vender para os partidários dela aqui dentro, como passou a propagar lá fora também. E continua dizendo que vai recorrer à Corte Interamericana de Direitos, vai levar o caso para as instâncias, para a OEA. Ou seja, ela não tem pudor, não tem pejo de, num processo que foi validado fase a fase pelo Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo, órgão que zela pela Constituição, ficar insistindo que tem golpe. Não dá. Olha, mesmo que a Dilma amanhã se comporte com toda a dignidade, receba o papelzinho de despejo dela. De tchau, querida. De tchau, querida. Sabe, com cara de estadista, fala de estadista. Eu acho que isso não desculpa o que ela fez nessas últimas semanas. Que realmente não é trabalho de estadista. Para preservar o seu partido, para preservar o seu mandato, ela não teve preocupação nenhuma em fazer de conta que o Brasil, que está conduzindo um processo que é duro, é político, é sujeito a contestações, ninguém discute isso. Mas que está obedecendo as regras. Ela não poderia dizer que a gente é a República Bananeira. Não podia. Se fosse um golpe para começo de conversa, o Supremo não teria devolvido, não teria ordenado à Câmara que refizesse, por exemplo, aquele processo, a votação do impeachment. Agora, vamos lá. A Câmara estava até outro dia sob controle do governo. Era a base governista. E o governo tinha uma maioria maior ainda no Senado. Por acaso foram forçados a mudar de ideia? O poder legislativo foi comprado pela oposição? Foi obrigado por algum chefe militar a mudar de ideia? Então, golpe ali não houve. A Dilma nomeou quase que a maioria do Supremo, dos ministros do Supremo Tribunal. A maioria. Então, o que houve? Ela nomeou pessoas que estão envolvidas num golpe contra quem as nomeou, essas pessoas, a troco do quê? E mais, eu nunca vi golpistas permitindo aos inimigos do golpe falar que falaram essas pessoas aí, esses parlamentares. eu vi também destaco, pelo aspecto negativo, o discurso desse Lindbergh Farias. Ele disse assim, vice-presidente biônico não tem voto. Como? Ele foi escolhido vice da Dilma duas vezes. Ele garantiu a ela votos, certamente, nas regiões controladas politicamente pelo PMDB. Que ela não teria. E mais, ele apareceu o nome dele na... Na cédula, na cédula eletrônica. Na cédula eletrônica. E, mas, não existe há muitos anos, acho que a última vez que isso aconteceu foi na eleição do Jânio, o vice não pode ser candidato separado, não pode ter a candidatura separada do titular, do cabeça da chapa. O Jango foi eleito, numa época em que cada vice disputava com os outros vices, era tudo separado. Agora não, você faz uma dobradinha. Então, ele não é biônico, nem é um vice-presidente que não teve um único voto. Ele teve a mesma votação da Dilma. Muito bem. Bom, tenho mais perguntas para vocês, mas antes eu queria... Vamos dar uma espiada no plenário do Senado Federal, que retoma a sua sessão nesse momento. Acompanhe, vamos lá. O secretário está sentado ao lado dele e outros senadores também. E a cada instante chega... O senador Renan Calheiros deve retomar a sessão agora, é o que você acompanha. Bom, vamos voltar então, Graeb e Augusto, para as perguntas dos nossos leitores e telespectadores, Graeb. Por exemplo, mais de uma também, mas vou pegar a do Marcos. Ele pergunta se você acha que o PMDB poderia frear, interferir na Lava Jato, agora com o Michel Temer, presidente, já que teremos uma troca no Ministério da Justiça. Bom, a Lava Jato parece algo... Me parece que está além de qualquer... Muito além, né? De qualquer influência nesse momento. Por agir corretamente. A Lava Jato é a prova de que não é nada dirigido contra o PT. Porque veja lá o número de presos que foram militantes do... Foram filiados ao PMDB. Está cheio de cacique do PMDB e do PP. Do PP. Da Lava Jato. Então, o que eles eram? Eles eram sócios. Eles se associaram ao PT na roubalheira da Petrobras. Olha, tem um pouquinho de esperança misturado com um pouquinho de observação da realidade. Eu realmente acho que a Lava Jato ganhou uma dinâmica que torna ela imune a qualquer tentativa de obstrução. Aparos que cometam abusos. Aparos que cometam abusos. Exatamente. Que também... Sim, não é uma... Liberdade total para fazer o que quiser. Não é isso que nós estamos falando. E o fato é que a Lava Jato já produziu um monte de coisas. Isso aí já está codificado, uma boa parte das decisões já foi tomada, já foi passada para outras instâncias, já foi revalidada, etc. A maior operação da Polícia Federal da história do Brasil, seguramente, se não da América. Então, quem foi mesmo? Marcos? Isso. Marcos, não? É isso. Vai dar tudo certo. Olha, perigo... Esse ministro da Justiça que está de saída, ele é a prova de que não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, como se diz popularmente. Ele começou com essa conversa que se houver vazamento, eu já vou logo punindo, não quero nem saber de provas. Não tem nada de vazamento. Por exemplo, nós jornalistas fazemos o possível, dentro da lei, para conseguir informações sobre isso. E vazamento sobre quem? É sobre todo mundo. O problema é o crime e não a divulgação do crime. É isso que esse pessoal tem que botar na cabeça. Não tem nada de vazamento. O cara vai... Eles destroem a Petrobras, agora não se pode dizer até que ponto eles roubaram. Isso é uma piada. Agora, também vamos dizer o seguinte, Augusto, eu acho que tem uma coisinha que passa na cabeça do Renan, por exemplo. Você acha que não? vive o seu grande momento. Vive o seu grande momento, né? Mas será que ele não acorda amanhã falando assim, será que eu ganhei uma segunda chance? Opa, se pudessem, como tentaria o Eduardo Cunha, ele ia ficar pressionando o presidente Michel Temer para acabar... O sonho deles é acabar com a Lava Jato, sem a menor dúvida. É que eu acho que agora é tarde. Bom, tem Judiciário, tem Ministério Público, tem Supremo, tudo funcionando. E só a PF está de fato subordinada funcionalmente ao Ministério da Justiça. Então, só por isso, já tem uma influência um pouco mais limitada, né? Eu acho difícil. Eu acho que é o seguinte, desculpe, só o problema, um dos problemas quanto a esse negócio de imagem no exterior e tal, que eu queria lembrar aqui, é que não há uma maneira melhor de você ficar desinformado sobre o Brasil do que a leitura dos textos dos correspondentes estrangeiros. Eles são, com raras exceções, campeões. Em vez de observar o que está acontecendo, de ver que isso aí não tem nada a ver com a República Bananeira, eles fazem entrevistas em que o Lula diz coisas que eles transcrevem e aí, meu Deus, o PT, que passou anos dizendo, essa tu, Lula, esse pessoal só torce pelo quanto pior, melhor. Eles são do contra e tal. O PT já está contra tudo antes que o governo comece. Eles não aprovaram nenhum projeto nos oito anos do Fernando Henrique. É o que farão com o Temer. Bom, a sessão deve ser retomada nos próximos minutos, mas eu não queria encerrar o nosso programa, Augusto de Grebe, sem terminar, há pelo menos algumas perguntas mais enviadas pelo pessoal. Uma eu mesmo respondo aqui, o Alexandre disse a Dilma vai descer a rampa. Não, Alexandre, a tendência é que ela não desça a rampa, essa é a avaliação do staff dela neste momento. Vamos ver. E do Lula. Bom, a segunda pergunta... O Lula, né? O Lula é que sugeriu que não fizesse isso para não dar a impressão de que é um adeus. muito bem. Augusto, responde então para o Tony e outros, mas principalmente ele está dizendo assim, Augusto, fala do Lula, você não falou do Lula, o que vai acontecer com o Lula? Qual é a força que o Lula ainda terá nos próximos meses e até para os próximos anos? Acabei de falar do Lula. Aliás, isso é um alívio, a gente se falar menos do Lula e da Dilma. Todos nós, estamos cansados de ler o que a gente escreve. Estou brincando aí com o Tony. O Tony fez uma pergunta muito pertinente. Eu acho, e não é aquele negócio que você diz o que você deseja e não o que vai acontecer. Não é nada disso. O Lula sai muito mal dessa história porque a gente, eu repito há muito tempo que a Dilma seria o pita do Lula. O Paulo Maluf pôs o pita na prefeitura, deu no que deu. Disse, votem nele como votariam em mim. Nunca mais se elegeu para cargo executivo porque ele disse, se ele não der certo, não votem mais em mim. O povo obedeceu. O Lula fez a Dilma e ela é ele. É um produto dele. Os dois se confundem. E o Lula, fora isso, está numa fase de se explicar com a justiça. Então, ele está na defensiva. Ele não tem o que fazer. O PT não tem um programa alternativo, se não teria executado. Eles estão desautorizados para qualquer tipo de oposição moralista. Roubo aqui, não podem falar de corrupção e não tem bandeira. Acho que o Lula não tem chance alguma de se eleger presidente em 2018, a menos que as coisas mudem radicalmente e o Temer consiga ser pior que a Dilma. O que é difícil, mesmo querendo. Agora, primeiro o Lula tem que se livrar da cadeia, para depois se livrar da impopularidade. Muito bom. Obrigado, Augusto. Obrigado, Graieb. A sessão vai ser retomada. Teremos mais horas e horas de discursos enfadonhos. Falamos menos que dois senadores. Do que dois senadores. Nós não valemos dois senadores, Augusto. Não valemos dois senadores. E eu falei demais ainda. É ótima observação. Este Sem Edição Especial fica por aqui, mas a programação de TV já não para. Até mais. Legenda Adriana Zanotto